Talvez começasse a minha intervenção final pela Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português. Nós estamos de acordo com o diagnóstico que refere e que o objetivo é precisamente de evitar que haja uma entrada em situação de incumprimento. O mecanismo que eu lhe descrevi, que nós procuraremos implementar legislativamente, visa precisamente criar esse quadro de renegociação sempre que a taxa de esforço aumente com significado ou quando, inclusivamente por iniciativa do próprio cliente ou da família, exista uma antecipação de que essa elevação da taxa de esforço vai acontecer precisamente para que haja uma proteção dos mais frágeis que querem, acima de tudo, proteger a sua casa. E nós, historicamente, sabemos o quanto as pessoas pretendem, acima de tudo, proteger a sua casa. Portanto, esse propósito, asseguramos, será vertido na proposta que o Governo pretende levar a cabo. Relativamente às questões que foram colocadas também pela iniciativa liberal e pelo Partido Social-Democrata, eu gostaria de sublinhar que esta discussão foi antecipada para antes da discussão do orçamento. E, portanto, o Governo vai tratar esta questão em sede de rendimentos, no referido acordo de rendimentos que pretendemos concretizar, e também em sede orçamental, mais esta iniciativa legislativa dirigida ao setor bancário. Como digo, nós não estamos a falar de uma coisa que não tínhamos já implementado no passado, e no passado atingiu dezenas de milhares de renegociações que foram realizadas, e tudo se passou de uma forma, digamos, por assim dizer, com normalidade, que é isso que nós pretendemos, mas também temos que ter a consciência de que temos aqui uma alteração que muda as prestações das casas dos portugueses. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado.